Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que houve? Quem me riscou? Acho que não me riscou. O que foi? Acho que não me riscou. Não... Não... Ah, só pode descer, não é? Alguém me riscou. Por quê? Aquele bumbum. Não, eu não, tô aqui atrás. Melhor trocar de lugar aqui com... Nossa, você tá me beliscando. Só mais calma, é. Vamos levantar todo mundo, nós vamos tirar uma foto lá? Vamos tirar, vamos levantar uma todo mundo. Vem cá, vamos lá, aqui ó. Aqui ó, lá pro meio. Vamos aqui ó, vamos tirar uma foto aqui ó. Só aqui ó, juntei mais. Vamos juntar isso, muito bem. Pode juntar mais, pode juntar mais. Vem cá, pode vim. Pode vim mais, vai pra cá ó. Só um pouco mais pra cá, isso. Isso. Aí. Todos vocês. 3, 2, 1... Sorrião. Aí. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Pode sentar aqui. Obrigado. Obrigado. Pode sentar aqui por favor. Muito bem. E aí, o que aconteceu? De novo. Fui eu. Não é melhor trocar de lugar aqui com o João ou com o Jorge? Não, troca com o Pedro aqui. Pedro, toca de lugar com ele aqui. Não, não é Pedro. É A-E-I-O-U. Não, calma. Ah, desculpa. É que muita gente pagava o nome. É que eu já falei. Mas quantas vezes você falou? Um monte. É A-E-I-O-U. Você veio com quem aqui? Com os meus amigos. Eles tão lá? Tão lá. Sua identidade tá lá? Tá lá. Tá escrito o que na sua identidade? A-E-I-O-U. E o sobrenome? U-U. É isso aí, o nome de vocês também, né? O meu é? Tá, então senta ali ó, no meio ali ó. Senta ali porque... E o seu sobrenome também é? Senta aqui. U-U. É. Beleza. Vamos lá então, André? O quê? Vamos lá. Todos vocês olhem pra mim, inspirem, durmam. Relaxem duas vezes mais. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. E se inscrever no nosso canal. E se vira o próximo vídeo. Tchau. Tchau.